Você conhece o mestre Valdemar? O mestre que coloria os berimbals, que nos encantou com sua linda voz. E lá na Estrada das Boiadas, no Pero Vaz, o mestre fazia uma roda. A roda do barracão do mestre Valdemar. Me chamo Valdemar Rodrigues da Paixão, nascido em 1916. Aprendi capoeira com siri de mangue, canaro parvo, calabi e piripiri. Levei quatro anos aprendendo. Em 40 anos na Pero Vaz, cheguei a ensinar. E aí continuei ensinando. Agora parei de ensinar. Só faço fabricar meus berimbals. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti